Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, e foi justamente no sonho que ele me falou. As vezes você me pergunta, por que que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou o seu sacrifício, eu pago a ti contra a mão. Eu sou o mar de olhar com vampiro, e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, a luz que se apaga, eu sou a beira do aviso. Eu sou o tudo e o nada O que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado Do pescador A letra A tem meu nome Do sonho eu sou o amor Eu sou a dona de casa Os pegfags do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou o raso no ar do profundo Eu sou a mosca da soma O dente do tubarão Eu sou os olhos do céu E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Boa noite Obrigado Em nome da AN Bom final de semana Até, tchau! 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 Cumprir o pé Eu sou o início Cumprir o pé Eu sou o início Cumprir o pé Cumprir o pé Cumprir o pé